A Henry Castelli está namorando uma ex-Geraldete? Sério? Ex-Geraldete, é. Tá de brincadeira, uma ex que trabalhou comigo? Sabe a Jaqueline? Oliveira? Qual Jaqueline? Quem é? Se for Geraldete, como você não vai lembrar da Jaqueline? Porque ela foi Miss Brasil, 2013. A Jaquie. A Jaquie? A Jaquie do Juiz do Maranhão. Jaquie, a Jaquie. Ah, olha. Ah, vocês não explicam. Tá namorando a Jaquie? Ela tem 27 anos, ele tem 41. Ela já foi Miss, já foi assistente de palco do Geraldo e parece a Bruna Marquezine. No domingo show. É, no domingo show, exatamente. Os dois estão juntos? Deixa eu ver a foto. Deixa eu ver, deixa eu ver a foto. Vai, deixa eu ver. Cadê a foto? Olha lá ela. Não, 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 não. Olha, acaba comigo. Ah, não é ela. Aquilo ali é a bandeira do Portugal. É o Geraldo aí? É a bandeira do Portugal ali, olha. Nossa, que que que? Ai, meu Deus. Ela é muito legal essa menina, né? Meu Deus. Perantunes. Você tá perdido. Eu pensei que era o Chacrinha. Eu vou em Ribeirão contar a sua vida, Perantunes. O que que tem em Ribeirão? Você tem em Ribeirão Preto, Perantunes? O que que ele fez lá? Ei, nossa. Parece que é a bandeira de Portugal. É a bandeira, pô. Parece que é o Palavra de Portugal. Agora, deixa eu falar uma coisa, gente. Ah, isso me queima. Não, mas... Nossa, mas tá mais magro agora, né? Ele tá elegante. Agora perdeu até fora da barriga, pô. Depois com essa camisa que ele tá de festa junina, aí hoje tá ótimo, hein? É, realmente. Deixa eu ver a foto dos dois pra ver se combina. Deixa eu ver. Se combinar comigo, deixa eu falar. Deixa eu ver. Tem essa foto aí. É mais ou menos, né? Ele é super eclético, né, esse moço? Ah. Ah, um casal bonito, vá. Ah, nada a ver. Ah? Nada a ver. Não gostou? Não vai durar um mês. Não vai durar um mês. Ah, ele tá jogando praga. Não é praga. Não é praga. A gente bate o olho e vê, meu. É verdade. Não tem nada a ver. Tá. Nada a ver. Você está jogando praga no relacionamento dos outros só porque tá solteiro? Acertou! Tá pagando aí. Tá pagando, olha. Eu também. Não, não fala assim, ainda jura.